Olá, meu povo! Hoje eu tô biscoito fino, hoje eu tô chique, por quê? Não, meu cabelo não tá chique, meu cabelo tá natural, tá lavado, tá natural. Mas porque eu vim ensinar pra vocês uma receita assim, que tem cara do chiquérrima, mas é facílima de fazer, tá? Vou ensinar vocês a fazer hoje um petit gâteau de doce de leite, olha, que você vai arrasar aí no jantar do final de semana, no jantar da família. Tenha certeza que o povo vai amar e vai falar, nossa, fulana é fina, né? Fulana é chique, né? Fulana é madame, não valeu não. Fulana viu o vídeo aqui no canal e viu como é fácil de fazer. Um vídeo colaborativo com Kawane Santos, Fulana Viana, Mônica Ambrose, Tuca Sampaio e Ursula Anders. Nesse mês de agosto a gente tá fazendo vídeos em parceria nesses seis canais. Pra você arrasar aí nas sobremesas de final de semana, que recebe a família inteira, vem comigo pra poder eu te ensinar como fazer um petit gâteau rápido, fácil e delicioso. Vem, me acompanha, tá? Me acompanha, me acompanha. Eu não sou novela, mas pode me acompanhar. Me segue aí nas minhas redes sociais, é tudo, arroba curiosa ju com H no final, tá aqui na tela, tá aqui na tela. Tá bom? Agora sim, vamos pro vídeo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... I could be learning, you could be learning, to see what's behind these closed doors. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gostoso, gostoso, maravilhoso. Eu sabia que vocês gostaram e fazer mais receitinhas facinhas e deliciosas pra vocês, tá? Se quiser deixar sugestão também de coisinhas que vocês viram, que é fácil de fazer, que é legal de ensinar, tá bom? Pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou aderirar, ver, responder e reproduzir, tá bom? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei, me acompanhar nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!